Olá, galera! Bom dia! Professor Wagner do curso Agora Vai! Você sabe o que são ondas? Ondas, galera! São perturbações em um meio. É! A gente tem dois tipos, na verdade, de ondas. As ondas mecânicas que, na verdade, precisam sim de um meio para se propagar. Como a minha voz, por exemplo, que precisa do ar. Senão você jamais ouviria o som da minha voz. Se não tivesse ar, você não me ouviria. Beleza? Já no caso das ondas eletromagnéticas, que é o segundo tipo de ondas, a gente não precisa de um meio para se propagar. As ondas eletromagnéticas propagam-se no vácuo. É! No vácuo, sim! Com a ausência total de matéria, elas ainda se propagam no sistema energético. Beleza? Gente, isso permite com que a luz do Sol, o calor do Sol, as radiações solares cheguem até a Terra, atravessando um espaço que, de certa forma, é vazio. O som de explosões nucleares que acontecem na superfície solar, por exemplo, não chegam até a gente. Por quê? Porque o meio é tão rarefeito, ou seja, praticamente vácuo ou vácuo completo, que esse som não consegue, não se propaga nesse meio. Certo? Então, olha só. Ondas eletromagnéticas não precisam de meio de propagação. Já as ondas mecânicas precisam. Mas, professor, o que é onda? Onda, gente, é uma perturbação no meio, aonde eu consigo transportar energia de um ponto a outro sem a necessidade de transporte de matéria. Então, olha lá. Onda transporta energia, propaga energia, faz com que a energia saia de um ponto e chegue ao outro, sem propagar, ou seja, sem movimentar nessa região a matéria. É, beleza? Gente, a ondulatória, ela explica várias coisas e vários fenômenos importantes para que você consiga resolver diversos problemas físicos, ok? A ondulatória vai estar presente nos conteúdos de ondulatória realmente, ondulatória mecânica, onde a gente pode verificar movimentos oscilatórios, movimentos repetitivos ou o que a gente chama de movimentos cíclicos, que são movimentos aí que a gente chama de, por exemplo, harmônicos, simples, que é a introdução desse sistema, que a gente tenta converter um sistema ondulatório em um movimento circular para entender como que funciona esse modelo. A gente verifica a relação de frequência, período de movimento, já que o movimento é ciclo, ok? Além das características físicas das ondas, né? No caso de ondas mecânicas, longitudinais ou transversais, a gente pode verificar se ela é unidimensional, bidimensional, tridimensional. A gente pode verificar também as classificações, as interações dessas ondas, né? O que a gente pode chamar, por exemplo, de efeito Doppler, ou o que a gente pode chamar de reflexão, refração de ondas, difração de ondas. E várias provas, tanto de concursos públicos, vestibulares, concursos militares, questionam isso para a gente. Você sabe qual é? E diferenciar esse sistema, ok? O que acontece quando uma onda reflete em determinadas superfícies? Você sabia que o ângulo de inclinação que ela tem em relação a uma reta perpendicular à superfície, que a gente chama de normal, por exemplo, esse ângulo é igual ao ângulo de reflexão? E isso permite a gente saber para onde que essa onda vai se propagar depois que ela refletir em um determinado meio? Você sabe que a interferência de ondas mecânicas pode ser construtiva ou destrutiva dependendo de como que essas duas ondas se encontram? E aí a gente tem a relação de uma crista de uma onda e de um vale de uma onda. E falar em crista e vale, Você sabia que as ondas podem ser representadas por elementos senoidais? E essas senoides permitem, dentro de um sistema métrico, a gente verificar o comprimento dessa onda. E através do comprimento da onda e o tempo de propagação dessa onda, eu consigo te classificar a velocidade de propagação da onda. Ah! Você sabia que as ondas se propagam muito mais rapidamente? As ondas mecânicas se propagam com muito mais velocidade em meios mais densos? Por exemplo, o som, que se propaga a 343 metros por segundo no ar ou no... Mas, quando você vai para a água, essa velocidade já chega a 1.200, mais ou menos, metros por segundo. E quando você vai para o metal, isso aumenta muito mais. Cara, são informações importantíssimas que você precisa saber. Conceitos básicos. E esses conceitos que a gente quer bater papo com você aqui no Dicarona, no curso Agora Vai. Beleza? Curtiu essas primeiras dicas? Dá um like. Compartilha esse vídeo. A câmera está vibrando um pouco? Vibração. Onda. Beleza? A gente tem um sistema de vibração aqui nos amortecedores do veículo. Gente, a ideia é a seguinte. Se inscreva no canal, porque a gente vai começar a falar de ondas com vocês. A gente vai falar de ondulatória. E nesse papo de ondulatória, eu quero conversar sobre tudo isso com você, que vai ser extremamente importante para o seu aprendizado. Então, não deixa para depois. Se inscreva já. Compartilha. Comenta aí. Professor, explica tal coisa que não ficou claro. Professor, explica outro ponto que não ficou claro. Comente. Compartilha. Gente, siga o curso Agora Vai. Porque é a partir dos nossos vídeos que você vai conseguir a sua aprovação. Beleza? Hashtag Vem Ser Sucesso. Curso Agora Vai junto com você. Aulas de física semanalmente. Beleza? Um grande abraço. Te espero no próximo Dicarona. Amanhã, aqui no canal do curso Agora Vai. Valeu, galera. Até a próxima. Tchau, tchau.